Seja bem-vindo ao Boletim do Nauro Online. Meu nome é Henrique III, direto aqui dos estúdios do Nauro Online em Brasília, na nossa surcursal em Brasília, mas contando aí as notícias de Porto Velho, Rondônia e região. Vamos às notícias. O Museu da Estrada de Ferro Madeira Marmoré foi inaugurado há exatamente três meses e recentemente uma novidade causou polêmica. A Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Marmoré fez um protesto público à imprensa que você pode ver aí. A Associação dos Ferroviários recebeu uma informação de algumas pessoas que estavam frequentando a Madeira Marmoré em relação a esses 30 reais que estão cobrando para visitar o museu. Hora uma irregularidade muito grande. A Prefeitura de Porto Velho não tem a sessão onerosa ainda despedida pela União. E essa empresa é cobrando um preço absurdo, né? A questão foca exatamente nessa cobrança inesperada, ou pelo menos supostamente inesperada, da entrada na visita, tanto guiada quanto a visita normal, ao espaço do museu. Mas uma nota publicada pela própria concessionária, a Amazon Forte, que venceu a licitação para a operação do museu da Estrada de Ferro Madeira Marmoré, eles rebateram essa alegação. Segundo a nota, a cobrança estava prevista no contrato de concessão, já estava prevista. Inclusive, eles mostraram aí a linha certa onde estava essa previsão. A gratuidade foi firmada por acordo por 90 dias de operação. E o interessante que eles falam aí para aumentar a acessibilidade do local. E o valor definido, esse valor aí de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, mediante aí apresentação de comprovação de estudante ou aposentados, que vale a meia, né? Ele foi definido com base em pesquisa detalhada e levando em consideração práticas de outros museus da região norte. Pois bem, sobre essa questão de outros museus, eu fiz uma pesquisa e comparei com museus parecidos. Parecidos com o museu, que é a proposta do museu da Estrada de Ferro Madeira Marmoré. Ou seja, museus que têm essa função de contar a história da cidade. Museus que são um ponto de início, são uma pedra fundadora da cidade. A Estrada de Ferro Madeira Marmoré é isso, ela simboliza essa fundação. Os ferroviários que foram homenageados, condecorados durante a inauguração da Estrada de Ferro Madeira Marmoré, como você pode ver aí, eles são peça-chave e merecem ser ouvidos e a sua opinião merece ser levada em consideração. Então nós temos aqui, por exemplo, o Museu Vivo da Memória Candanga. Para quem não sabe, candangos são os pioneiros da capital federal, do Distrito Federal, Brasília. Eles construíram Brasília. Nesse museu funcionava o primeiro poço de saúde de Brasília e também os primeiros escritórios da burocracia estatal da nova capital. Hoje, este museu opera com a ajuda dos próprios pioneiros, da Associação de Pioneiros. E ele tem entrada completamente. Sempre foi e, se depender dos pioneiros, sempre será gratuita. Nós também temos o Museu do Catetinho, que foi a primeira residência provisória do presidente Juscelino Kubitschek, enquanto ainda não se construía o Palácio da Alvorada. O Museu do Catetinho também tem entrada gratuita. Temos o Museu de Vilhena, Cândido Rondon, onde foi construído o primeiro telégrafo da região norte inteira. O primeiro telégrafo na Amazônia. E esse museu, com muitos artefatos históricos e muita história viva, ele também garante acesso gratuito na entrada. Nós também temos, na antiga capital federal, antes de Brasília, nós temos o Museu da República, no Catete, Palácio do Catete, antiga residência do presidente da República. E também, com todos os seus jardins, os vultosos, com todo o seu luxo, ele também tem entrada gratuita. Então, fica a questão aí. Quais foram os museus de referência que a Amazon Forte, junto com a Prefeitura, utilizaram para fazer essa cobrança? Lembrando, lembrando, minha gente, que a construção, ou melhor, a revitalização da Estrada de Ferro Madeira Marmoré, do Museu da Estrada de Ferro, ela foi quase totalmente custeada por um fundo de compensação de impactos ambientais da usina do Santo Antônio. Ou seja, dos 30 milhões que se estima aí, que foram publicados, que foram utilizados na revitalização do museu, cerca de 25 milhões vieram deste fundo. Os restantes 5 milhões foram desembolsados pela Prefeitura. Ou seja, é dinheiro do próprio contribuinte portovelhense. E agora ele vai ser cobrado, mas aí, R$ 30,00 ou R$ 15,00 para a entrada. Fica a indagação se não haveria outra forma de financiar a manutenção desse museu. Educação. O IDEB foi divulgado, alguns dias atrás, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que é uma prova aplicada no Brasil inteiro, e faz essa avaliação em vários estágios da educação, ensino fundamental, médio, básico, para avaliar a evolução da educação no Brasil. Rondônia demonstrou avanço, mas ainda assim, aquém do esperado. Você pode ver todos os números no nahoronline.com. E hoje, nessa quarta-feira, como você pode ver aí pelas imagens, nós tivemos momentos de tensão em Humaitá, no distrito de Humaitá, que fica no Amazonas, na fronteira com o Porto Velho, no outro lado do Rio Madeira. Foram protestos, incêndios aí, como você pode ver, no porto de saída de Balsas, de Humaitá. Segundo informações do jornalista Disseu Fernandes, que fez essa imagem, Esses protestos são contra as recentes operações da Polícia Federal contra o garimpo na região. Também houveram protestos semelhantes em maio deste ano e o prefeito de Humaitá chegou a cancelar as festividades que iam comemorar o aniversário de 155 anos de Humaitá devido à situação caótica que se encontrava. Pelo jeito, essa situação ainda está longe de acabar. Também tivemos uma operação de combate ao desmatamento em Chupinguaia. Ela foi conduzida pelo exército, pelas forças armadas, contou com 97 militares e atuou aí na terra indígena Tubarão Latundê, que abriga cerca de 300 indígenas. Eles combatem aí o desmatamento ilegal na região de terra indígena. Pois bem, essas são as principais notícias do Naora Online. Você pode seguir o nosso canal aqui no YouTube. Também estamos no Instagram. E você pode sempre conferir todas essas notícias com muitos detalhes, texto, vídeo, imagens, e tudo mais no naoronline.com.